Fala o segredo do meu cabelo Diz o seu sonho, seu mar A volta do seu beijo Quando sai, vai me avançar Eu faço sensar, vou sonhar É preciso avançar Eu sou do mar, o mar Pra quando você sai com a dor Pode ser do mar, o mar Pra quando você não se assustou Vai me avançar Quando for beijarim Presta esse beijo Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Vida no for beijarim Presta esse beijo Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Vida no for beijarim Você tem esse emprego de louvar Com o praio da saia Você tem esse emprego de louvar Abre o sapato dos patas Vida no for beijarim Vida no for beijarim E as meninos de barro na terra E as meninos de barro na terra E as meninas de barro na terra E as meninas de barro na terra Posso ser uma rodada Acontecer desde os seus caminhos Quando for beijar bem Deja esse beijo em mim Pra te chamar meu bem Deja esse amor em mim E pra mim for beijar bem Deja esse beijo em mim E pra te chamar meu bem Deja esse amor em mim E brinta-lhe ativa e a raia Algia tipo de fogalha E brinta-lhe ativa e a raia Acho você por 참osar com si O Brasil, o Brasil, o Brasil. Traia o Malega, traia. O Brasil, a Vígno, da Vígno, da Vígno, da Vígno, da Vígno,